Projeto de lei de autoria do pastor Amarildo e do vereador Tibúcio Tolentino concede ao prefeito de Goiânia, o professor Nion Albernais, o título de cidadão palmense. O dia de ontem na capital foi de muita festa devido a seu oitavo aniversário. Dentro da programação festiva, aconteceu no espaço cultural a entrega do título cidadão palmense ao prefeito de Goiânia, professor Nion Albernais. Mas eu vou fazer tudo para poder honrar essa referência, esse título que acaba de me dar o Poder Legislativo Municipal. Eu parabenizo a todos os tocantinenses pelo trabalho, pelo esforço de ter uma capital da altura de Palmas. Ele merece demais mesmo essa homenagem. Além de mais, ele é um entusiasta do Tocantins, de Palmas particularmente, ele é um homem que influi muito, não só em relação a gente, mas com pessoas e líderes políticos de diversas áreas do país, pelas suas ideias, pelo que ele faz. Ele faz verdadeira revolução, continuadamente. O sentimento de gratidão que o Estado do Tocantins tem hoje por esse cidadão é muito grande. Na época da divisão do Estado de Goiás e para a criação do Tocantins, foi uma luta centenária, ou quase duas centenas de anos, para a conclusão da divisão do Estado do Tocantins. O professor Nion Albernais, ele não se furtou a estar do lado do Tocantins para naqueles momentos de mais difíceis, lutas, angústias, daquele período que o governador Siqueira Campos trabalhava ali no Congresso Nacional, carreando, correndo, buscando aqueles votos tão importantes para nós. Ele, além de votar, ele ajudou no trabalho e hoje é uma forma de gratidão por criação do Estado do Tocantins, normalmente, Palmas. Sob o comando do Major Marielton, da Guarda Metropolitana de Palmas, está aprimorando mais seus conhecimentos com o curso de mudança de classe. Para aprimoramento dos seus conhecimentos, a Guarda Metropolitana está oferecendo um curso de mudança de classe para os integrantes da corporação que está sob o comando do Major Marielton. Olha, a vantagem para os guardas é a ascensão funcional. Eles vão poder subir de cargo dentro da Guarda Metropolitana, se preparar profissionalmente para servir bem à comunidade. E o grande beneficiário disso tudo aí vai ser a própria comunidade, que vai ter à sua disposição guardas qualificadas para poder desenvolver a atividade fim da guarda, que é a proteção patrimonial e a proteção dos serviços prestados pelo município. O período desse curso? O curso vai até 20 de julho, são dois meses, e no dia 20 nós estaremos, se Deus quiser, fazendo a formatura dessa turma de 20 guardas que foram previamente selecionadas no concurso interno rigoroso e que realmente selecionamos aí os melhores guardas para poder gerenciar, para poder fazer esse curso que vai dar condições para que eles possam gerenciar os demais guardas. Uma auditoria está sendo solicitada no Ministério da Saúde pelo deputado federal Freire Júnior para averiguar as denúncias de irregularidades na distribuição das guias de atendimento e internação hospitalar, as IHs, nos municípios tocantinenses. Freire Júnior esteve na Secretaria Executiva do Ministério semana passada, quando fez a solicitação da auditoria. Secretário Municipal Extraordinário da Juventude, Rogério Ramos, em entrevista, fala de seus projetos para os jovens da capital. Depois de aprovada pela Câmara Municipal a reforma administrativa e, posteriormente, sancionada pelo prefeito da capital, de Rocha, tomou posse no último dia 2 de maio o mais jovem secretário da capital. Ele assumiu a Secretaria Extraordinária da Juventude. Estamos falando de Rogério Ramos. Rogério, boa tarde. O que significa essa Secretaria Extraordinária da Juventude? A Secretaria é uma Secretaria que vem sendo difundida a nível de Brasil e até internacionalmente, onde na Espanha nós temos o Ministério da Juventude, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em Florianópolis, em Goiânia e muitos outros locais. E Palmas entrou nesse processo como também precursor do assunto em Palmas. Qual é o propósito da Secretaria da Juventude? O propósito da Secretaria é realmente integrar a juventude, levando ela a entretenimento, levando ela a conhecimento, levando ela a responsabilidades, levando ela a motivação para atuar no meio político, no meio administrativo, nas ações da Prefeitura, nas ações da cidade, enfim. Qual é a primeira ação que você vai desenvolver, já que você assumiu recentemente a Secretaria? Nós, de início, o primeiro despacho que nós tivemos com o prefeito, ele autorizou a nós criarmos o Conselho da Juventude, autorizou também a nós criarmos o Show dos Bairros, que temos também, nós estamos em fase de estruturação do nosso gabinete, onde funcionará a Secretaria, que provavelmente será no espaço cultural, e assim por diante, que nós temos vários programas a ser desenvolvidos. Existe algum projeto em especial para a classe da periferia de Palma? Esse do Show dos Bairros iniciará, por exemplo, esse nós pretendemos iniciar no Aureni 1, e percorrerá toda a periferia da cidade, levando entretenimento às pessoas no dia domingo. Qual é o benefício maior para o jovem com a criação desta Secretaria? Benefício do maior que o jovem vai ter um elo de ligação entre a administração pública, o próprio prefeito, e a juventude em si. Pela Secretaria da Juventude, o jovem vai poder fazer chegar ao prefeito a sua reivindicação, os seus propósitos, a sua vontade, ou mesmo de participada do processo administrativo da capital. A questão do papel da televisão no desenvolvimento educacional, social, político e cultural do Tocantins. Este foi o tema da reunião com parlamentares e diretores de televisão. O deputado com a invasão de programas de caráter de esterol veiculados nos meios de comunicação, o deputado Dilmar Gomes convidou todos os diretores de empresas de televisão do Estado para participar de um debate com os parlamentares hoje pela manhã na Assembleia Legislativa para encontrar uma forma de mudar o quadro das programações, como, às vezes, repassa muita informação e pouco tem a informar. Um dos principais objetivos da reunião com parlamentares e dirigentes de empresas de televisão é justamente repletir a questão dos meios de comunicação no desenvolvimento educacional, cultural e social do Estado. A preocupação maior que nós temos é de fazer das nossas televisões uma utilidade maior à sociedade de usar a televisão para ensinar coisas boas para as pessoas, para as crianças. As crianças ficam na frente da televisão praticamente o dia todo e o que é ensinado, o que é transmitido muitas das vezes não seria o melhor para elas. E essa é uma preocupação que nós temos. E a outra é que nós precisamos abrir espaço para o apartado, para aquele que é discriminado, que não tem poder econômico e que precisa de dar seu grito. Ele está sufocado, precisa de reivindicar os seus interesses que possam melhorar essa qualidade de vida. Então, eu acredito que a televisão tem uma responsabilidade maior de ajudar a construir uma sociedade mais justa, de ajudar a construir um grande país, de ajudar a reorganizar esse Estado, a discutir assuntos de interesse da comunidade. O problema do desemprego, que aflige tanto a nossa sociedade, quais são as propostas dos políticos, o que as entidades não governamentais podem também fazer para ajudar a resolver essas questões. Então, eu acredito que a televisão ela pode ser mais bem aproveitada pelo povo. O novo ministro da Justiça, senador Iris Rezendes, PMDB Goiás, deve ser empossado nesta quinta-feira, às 11 horas, pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. E a gente vai ficando por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã. E a gente vai ficando por aqui. E a gente vai ficando por aqui. A CIDADE NO BRASIL